Estamos aqui para falar sobre orar e vigiar. É tão importante que isso está várias vezes nas passagens de Jesus e em várias passagens também nas obras básicas é citado a questão de vigiar e orar e orar e vigiar. A oração é a nossa forma de nos ligar ao nosso Criador. A prece deve ser feita sem necessidade de se manifestar de maneira exterior. É um momento íntimo que nós temos com o nosso Mestre. Quando orar e tiver algo contra alguém, também devemos perdoar a pessoa em questão. Precisamos estar tranquilos, porque vamos pedir perdão para o nosso Mestre e precisamos também perdoar as coisas que nós acreditamos que as pessoas nos fizeram. Na parábola do fariseu republicano, onde os dois estavam orando, temos que o fariseu orava com grande eloquência e de maneira muito específica, utilizando palavras rebuscadas, enquanto o publicano orava de maneira sincera, de maneira íntima. E temos então que o publicano foi justificado e o fariseu não. Porque todo aquele que exaltar será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus nos diz, quando orais, não vos colocar em evidência. Orai em secreto. Orai para você mesmo. Orai nessa comunicação que é sua e o Criador. Sua com a espiritualidade maior. Orai com humildade. E não com orgulho, como faz o fariseu. Não precisamos demonstrar a nossa fé para ninguém. Não precisamos exteriorizar a nossa fé. É um contato íntimo que nós temos, uma religação que nós temos ao nosso Criador. Porém, quando nós oramos, também podemos pedir muitas coisas. Mas logicamente que o nosso Pai nos concederá aquilo que é útil para a nossa evolução espiritual. Um Pai não vai dar para o filho algo que o filho não sabe lidar e que vai o filho mesmo acabar se prejudicando com isso. Mas devemos orar e podemos pedir saúde, força, persistência para atravessar a porta estreita, para seguir no caminho correto, para podermos ir atrás dos nossos objetivos. Porém, o Pai pode recusar, se acreditar que isso não seja útil para a nossa evolução. Precisamos também atentar para a nossa faixa vibratória. Porque não podemos nos desequilibrar no dia para depois orarmos à noite. Precisamos nos concentrar para que podermos conversar com Deus. Deus nos assiste sob a máxima, ajuda-te e os céus te ajudarão. Mas muitos preferem esperar esse milagre. Então, quando oramos, não esperamos que Deus venha prover aquilo que nós mesmos precisamos fazer por nós. Se, por exemplo, estivéssemos no deserto e precisássemos de água, e nós orássemos a Deus pedindo por essa água, Deus provavelmente não faria aparecer essa água para que nós bebêssemos, mas talvez intuísse alguém a nos mostrar o caminho de onde está essa água, ou nos intuiria no caminho aonde tivesse essa água, onde pudéssemos saciarmos. Porque qual o nosso mérito se nós pedirmos tudo e Deus fazer por nós? Para que exista a nossa evolução, precisamos buscar o caminho correto, precisamos passar pelas tentações, precisamos provar as provações. Como, por exemplo, uma criança. E essa criança cai e chora. Ela espera que a levante. Só que se o pai ou a mãe levantar essa criança sempre que ela estiver chorando, essa criança não vai ter o estímulo nem o ânimo de ela própria se levantar sozinha. Por isso mesmo que quando nós estamos caídos, eventualmente Deus espera, a espiritualidade espera, que nós nos reergamos, porque nem tudo que pedimos pode nos ser concedido, porque precisamos também ter o nosso mérito. Somos seres oscilantes. A nossa frequência vibratória, ela não é perfeita. Nós não estamos todo o tempo vibrando em benefício do nosso irmão. Nós não estamos todo o tempo vibrando em benefício do nosso inimigo. A tentação, ela vai ocorrer, mesmo que nós oremos. Logicamente que se nós orarmos, estaremos fortalecidos para lidar com a tentação. Porém, todos estamos sujeitos às tentações. Precisamos superar essa tentação com conhecimento, com discernimento, com força, com vontade. O apóstolo Tiago já diz, Bem-aventurados aqueles que sofrem as tentações, porque quando forem provados, receberão a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que ama. Então, a tentação, ela tem a sua finalidade. E a finalidade da tentação é aferir a nossa mudança. Será que nós realmente conseguimos passar por aquele obstáculo? Será que conseguimos atingir mais uma vez a prova a que nós estávamos dispostos a atingir e a lutar? Deus, com a tentação, nos convida a dominar a nós mesmos. Devemos domar em nós a nossa sexualidade exacerbada, o nosso orgulho, a nossa soberba. A tentação, ela vem para que nós possamos nos esforçar cada vez mais para domar aquilo que há de ruim em nós. Tiago já diz, Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Ou seja, aquilo que nós achamos que o mundo exterior está nos tentando, só nos tenta porque repercute dentro de nós mesmos. Porque a origem da tentação, ela está em nós. Os espíritos não conseguem se ligar em nós se nós não dermos a oportunidade, se nós não dermos a tomada para que eles se conectem em nós. Muitas vezes, para o obsessor, basta ele soprar a brasa, e a brasa está dentro de nós próprios. Se temos obsessores que nos estimulam ao mal, devemos nos melhorar. Qual a melhor forma de lidar com isso? Precisamos estudar, precisamos nos melhorar. Porque, ou ele aprende que isso é uma coisa ruim, e deixa de nos obsediar, e aprende conosco, ou nós vamos passar a ser uma companhia indesejável, e esse obsessor vai acabar nos largando, e procurando algo que mais lhe apeteça. Emmanuel fala sobre a necessidade do nosso autoconhecimento. Vamos dar um prato cheio de brilhantes, e no outro lado um prato cheio de milho cru, para um homem e para um burro. Qual dos dois irá atrás de cada prato? Cada prato vai tentar o homem e o burro naquilo em que eles têm de instinto. A tentação é uma oportunidade de nos conhecer, de sabermos aquilo que nós devemos lutar para burilar. O lodo que surge, o lago, vem dentro do próprio lago, vem de dentro do próprio lago. E as nossas tentações, elas nascem conosco, dos nossos defeitos, das nossas vicissitudes. A tentação, as nossas vicissitudes, elas podem acabar se desengatilhando por algum gatilho que ocorra. Uma pessoa, por exemplo, que de uma hora para outra se torna chefe em sua empresa, ela pode ter o seu orgulho alimentado, e pode não saber lidar em relação a isso. Nos conectamos a muitas outras mentes, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos. Precisamos ser vigilantes, ao máximo. Tanto para fugirmos, ou não abraçarmos as oportunidades ruins, e também estarmos abertos para aquilo que nos faz bem. Precisamos aproveitar a caminhada, estarmos despertos, estarmos conscientes, e extrair das circunstâncias o melhor que cada uma delas puder produzir em nós. Precisamos saber olhar, ter discernimento. A ignorância, ela se assemelha a uma prisão. E a responsabilidade, o conhecimento, ele nos liberta. Nos organizamos melhor, temos uma paz de consciência, e rompemos com isso o erro de muitas encarnações. Porém, vigiar não é só fugir do mundo. Vigiar não é só fugir das circunstâncias. É também identificar a sombra e levarmos a luz, da maneira como nós conseguimos. Numa conversação ruim, podemos exercer o silêncio, ou podemos estimular a que se mude de assunto. Precisamos trabalhar no bem, porque o bem nos protege das tentações. Quando estamos trabalhando no bem do nosso próximo, nós estamos nos libertando também de nossas tentações. Agora, quando nós estamos vagando, sem muitas coisas para fazer, muitas vezes ideias tortas nos chegam. Precisamos sempre orar e nos reconectar com Deus. Precisamos seguir o exemplo do homem de bem. O homem de bem, a sua vida toda é uma prece, porque ele está sempre pensando aquilo que ele pode fazer pelo próximo. Ele está sempre pensando aquilo que ele pode melhorar. Na nossa oração, precisamos falar com Deus, com a espiritualidade, porém também precisamos escutar. Precisamos sentir a emanação que a espiritualidade envia a nós, em nossas preces. Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor. E a resposta é sim, porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte para vencer as tentações. E Deus envia-lhe os Espíritos superiores para lhes inspirá-lo. E esse é um recurso que jamais lhes é negado. Ou seja, sempre que nós orarmos, nós vamos ter uma resposta do alto. Nem sempre está aquilo que nós pedimos, mas com certeza naquilo que precisamos. A oração alimenta a vigilância. E aquele que vigia tem uma oração muito mais fervorosa e muito mais confiante. Tem pessoas que oram muito e vivem em desatino. A questão não é o quanto orar, mas como orar. Fazer da nossa prece uma maneira de nos comunicarmos, de nos religarmos ao nosso Criador. e não uma forma de ocuparmos o nosso tempo. Então, orar e vigiar são duas coisas interligadas. É a nossa maneira de nos equilibrar, de nos conectar com a espiritualidade maior. E graças a Deus, temos esse instrumento, sempre que precisarmos, na nossa estrada evolutiva. e assim seja. E assim seja.